Está sempre tudo sujo ou desarrumado. Oh, Dona Lé, olha, isto é assim. Se a cela começa outra vez com a panca, que a louça não anda bem lavada, eu começo a serví-la em copos e telhês de plástico. Santa paciência. Não, plástico é que nem pensares. Podemos ver se ela mudava um bocadinho. Se calhar vou levá-la para a horta. Fazia-lhe bem mexer na terra. Aquela? É que nem de louvas, Dona Lé. Tu não sabes que aquela mulher é obcecada pelos géneros e as bactérias? Oh, valha-me Deus. Ai, vou sair. Oh, Fátima, eu posso te dar um conselho. Tudo, diga. Vamos ver. Eu acho que tu não devias mostrar tanto o jogo. Mas tu ao saber o monopólio? Não. Não era isso que eu queria dizer. Eu acho que, vestida dessa maneira, tu vais passar determinados sinais ao Carlos e... E depois eu... Mas é que é isso que eu quero, Dona Lé. Que ele perceba. Ai, eu sei que é eu. E assim resolve-se logo tudo de uma vez, percebe? Se eu experimento o equipamento, assino o contrato e... Sua vontade. Mas tu vais casar? Espero bem que sim, Mariano. E para breve. Às vezes o amor está muito mais perto do que nós imaginamos. E talvez não seja o Carlos. Como assim? Por que é que a senhora está a dizer uma coisa dessas? Um dia vais perceber. Ah, só se for o Tomás. Ai, eu esse também não me importava nada. Eu vou-me deitar. Olha, chegou o meu príncipe, Dona Lé. Naquele automóvel dos meus sonhos. A ver-os. Até logo. Até logo. Até logo, Sérgio. Até logo. Tchau, tchau.